Eu sou Priscila Queiroz. Meu nome é Roberto. Meu nome é Natasha. Eu sou o Diego. E eu sou o... Panini. Álbum de figurinha! Vou completar o álbum de figurinha! Olha lá, começou, começou! Nossa senhora! Ó o dragão, ó não! É real? Isso é real? Ai meu Deus! Ô Yetis! O Yetis eu conheço, vocês viram? Vocês viram apareceram? Eu conheço ele, conheço ele! Caralho! Uh! Ah, não tem dinheiro não. Talvez eu tenha. Oh! Meeeee! Meeeee! Ah, eu quero esse! Caralho! Meu PC vai explodir. Quê? Quê? Caralho? Quê? Mano! Cabalou! Cabalou! Tem mato ali, velho! Gratis, o que você fez? Ixi, virou do mal. Tu é doida! Caralho! Corre! Morreu. Ele tá atirando atrás? Salvou! Salvou! Nossa! O boizão já faz este suporte, cara. O que você tá falando? O boizão já faz isso há muitos anos. Caralho, vocês viram o bazucão, velho? Pô! LoL 2. LoL uma Playstation. LoL mobile. Meu Deus. Coming soon to console and mobile. Console! Ali! Só dá pra jogar de tela preso. Ficou bonitinho, hein? Caralho, ficou maneiro, graças. Olha que da hora, velho. Olha lá, mais eu! Olha lá! Jogada da partida. Que é isso? Que é isso? Brasil! Brasil! Could not have done this without you. Thank you. Thank you. Obrigado. Brasil! Ah, será que acabou? Man, LoL de porrada! LoL de Blitzcrank! LoL de CS! O que é esse? Caralho, o modo que... Só pra AD Carry! Aí, ó! Brasil! Oh! Oh! Aí, gratão! Ah, boletão! Toma, toma! Pato, cadê os vídeos de LoL? LoL de porrada, LoL de aventura, LoL de RPG, tudo LoL. Eu tô fazendo reaction, cara, eu tô falando de mim. Nossa! Mano, o Brasil vai ser bom no LoL até que fim! Chama o Fallen, caralho! Brasil vai ser campeão, bora! Traz a taça pra nós! Toma! Aí, Brasil! Toma! Nossa! Quer outro, bro? Caralho! Tá de... Isso é? Hack, tá? Caralho! Eu não tô entendendo nada! Nossa! Naiane vai virar pro preto isso aí, ela joga rafo só pra caralho! Isso! Caralho! Que exagero! Ah, um gatinho! Eu sou esse! Falei primeiro! Eu sou esse! Falei primeiro! Mas eles nos disseram para manter esse vídeo curto. Então, aqui tem alguns. Muff, Tuff e aço, bonde, front-byte especial, dual-wear, de assembly, guard, no-shot. Ah, não falha aqui na conta da filha do... If the only way you can get cards is at random... That sucks! Que tá bem feito pra caralho! Mas esse... Esse tabuleiro aí... Hum... Mano, esse é mobile, 100%. A special preview patch of Legends of Runeterra on PC. O streamer tem prioridade? Dos criadores de... Frozen, Carros 2. Riot Games apresenta... ANIME! Acabou LOL, acabou, acabou, acabou. Mostra o Lulu! É a Jixx, é a Jixx! Nossa Senhora! Palmas! Muito bom. Acabou LOL, acabou tudo. Mas sabe o que não acabou rapaziada? Isso mesmo, a loja do Pato Papão. Compre sua camisa, muito maneira!